Levanta o seu braço, vai. Esse, esse, vai. Isso. Levanta, baixa, levanta, baixa, vai. Como é que está? Tá bom. Tá bom? Fala a verdade, por favor. Eu não tô sentindo nenhuma. Nem tô nenhuma. Nenhuma. Antes não estava assim. Não, não. Tá curado. Glória a Deus! Tá curado. Deus tá curando. É a primeira vez que você está aqui? É? É. Vocês vieram juntos? Sim. Meu marido. Meu marido. O que é que aconteceu com ele no braço? Ele caiu e quebrou. Quebrou o braço? Uhum. Quanto tempo? Foi domingo agora. É recente? Uhum. Eu vi ela levantar peso. Levantar peso, peso, peso. E a trabalhar levantando peso. E o Senhor me diz assim. Fala pra ele que hoje eu vou mudar a sorte dele. Glória a Deus! Eu vou mudar a sorte dele. Deus tá me dizendo assim que vai reverter o espírito de miséria na vida dele. Glória a Deus! Porque o Senhor vai levantar ele na área financeira porque Deus tá fazendo um pacto com ele hoje. Uma aliança. Que ele está a receber essa aliança da parte de Deus de andar com Jesus no dia a dia. Deus vai curar ele. Olha o poder de Deus que está operando aqui. Estenda as tuas mãos por gentileza. O nome de Jesus! Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Teve o meu mundo em casa Eu creio que tu és a cura Creio que tu és a cura Creio que tu és tudo para mim Estenda as mãos Se levanta, por favor Ele está a sentir algo que nunca sentiu, pastor Deus diz assim, não vai haver vícios Glória a Deus Hoje Deus liberta o teu corpo, liberta o teu organismo Ele está a se tremer todos É o poder de Deus no corpo dele É o poder do Espírito Santo no corpo dele Seja soldado tudo que foi quebrado A dor vai sumir agora E os movimentos que eu não pude fazer Vai fazer agora Esse é o poder de Deus no corpo dele E Deus está a me dizer assim que satisfazer uma macumba que foi lançada contra ele Eu vi pessoas reunidas Pessoas que acessam espíritos contrários Mas o Senhor me disse que a macumba tem nome de Arthur Vi várias pessoas reunidas Deus está a me dizer assim que a macumba está desfeita hoje no nome de Jesus A macumba está desfeita hoje no nome de Jesus Receba a libertação agora Receba a ressurreição de Cristo Jesus Fala assim, o meu Deus é Deus de resultados O meu Deus é Deus de resultados Levanta por favor Estás curado Levanta o seu braço, vai Esse, esse, vai Isso Levanta, baixa, levanta, baixa, vai Como é que está? Tá bom Tá bom Fala a verdade, por favor Não, não estou sentindo nenhuma Nem estou nenhuma Nenhuma Antes não estava assim Não, não Está curado Glória a Deus Está curado Meu Deus Calma aí, pastor Deus me disse que ele precisa fazer uma aliança com Deus Glória a Deus No altar do Senhor E Deus me disse que você precisa renovar a sua aliança com a sua esposa Porque eu vi um ataque no relacionamento E eu vi o diabo se meter no vosso relacionamento Não era para vocês estarem juntos O diabo não queria que vocês estivessem juntos Eu vi você sentado numa mesa Onde tinha uma, duas, três pessoas E o diabo começou a falar assim com você Você tem que voltar para aquela vida Você tem que voltar a ingerir Você tem que voltar a beber Você tem que voltar a fumar Mas o Senhor disse assim Ele falou o teu coração Lembra-se Que você tem uma esposa que ora por você Lembra-se Que eu te abençoei com uma família E você disse Agora você pode me levar na igreja, esposa E porque você falou isso Cala, manda, vai Vem no altar fazer a aliança Hoje aqui, hoje aqui Jogou a mão pro céu e agora é o Senhor E quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz a nuvem descer Ele sempre Ele sempre resolve Sem ter reunião Nosso homem Sem Deus E derrama O seu braço é capaz De parar Ele é Ele é Quando E quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Na profeta entregar Faz a nuvem descer Pra dar a água subir E se ele sobrar Faz o inferno Desplodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega um homem Sem ter O seu braço é capaz Diga aí Esse é o Deus dos deuses Esse é o Deus dos deuses Meu Deus É família A esposa Filha Como é o seu nome? Cauã Oi? Cauã Cauã? Por que é que vocês estão chorando? Esposa, é verdade o que eu falei? Responde, por favor É É a primeira vez aqui? Sim Como é que conheceram o ministério? A minha mãe esteve aqui Quarta-feira passada Convidou vocês? Sim Deus vai honrar a sua família Deus vai trazer Honra sobre honra Honra sobre honra Pastor Eu vi uma arma Uma pistola E o Senhor me disse assim Que todo o projeto Que foi lançado contra Ele Está cancelado Aleluia Porque eu vi alguém Apontar a pistola Assim na cabeça E o Senhor está me dizer assim Que hoje é livramento De morte É muita bênção Que Deus está fazendo Eu gosto de falar com pessoas Que vêm pela primeira vez Porque Como é que a gente vai combinar Com a primeira vez? Como é que vamos saber Que vão estar na igreja A primeira vez? Então muita gente não acredita Mas o poder de Deus Ele está disponível Acessível para você Estenda as mãos Fala assim Diabo você perdeu Diabo você perdeu Essa família pertence a Jesus Essa família pertence a Jesus Você não tem poder sobre Ele Você não tem poder sobre Ele Nem sobre a sua casa Nem sobre a sua casa Em o nome do Senhor Jesus Em o nome do Senhor Jesus Larga Ele de uma vez por todas Larga Ele de uma vez por todas Diante dessas testemunhas todas Diante dessas testemunhas todas Ele está a se aliançar com Jesus Ele está a se aliançar com Jesus Então Ele pertence a Cristo Então Ele pertence a Cristo Larga e não volte mais Larga e não volte mais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh Jeová, Jeová, Jeová Jeová Deus de vida Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Ele é Jeová E vai mudar A sua história Hoje aqui Quando Deus Quando Deus te afazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Para a profeta entregar Mas a luz descer Mas nada a sentir E o silêncio Só pra mais o inferno escondir Ele tem que ver sua obra E sem ter reunião É meu amor E sem ter reunião Aleluia Amém Pode levantar Jesus ouviu a tua oração Aleluia Abraça a sua esposa Por favor Para Deus Meu Deus E outro Tá feliz? Tá feliz? Eu falei esposa de propósito Sabe por quê? Porque a aliança Que está guardada Vai ser colocada nos dedos A celebração vai chegar E o Senhor Vai restaurar a sua alegria Está feito E outro E outro Igual Não Não